Mensagem do presidente. Prezados leitores, é com imensa satisfação que compartilho com vocês a revista Cipem, um registro fiel e significativo de todos os anos de dedicação, mas também de todos os empresários que ocuparam cargos importantes na diretoria e a equipe técnica ao longo desse período. Inúmeras conquistas foram alcançadas, bem como o merecido reconhecimento e a abertura de novos espaços para o setor. No entanto, também é importante destacar as dificuldades enfrentadas por todos aqueles que estiveram à frente. Cada obstáculo superado foi resultado do trabalho conjunto de uma equipe comprometida e participativa, cuja dedicação reflete-se em cada página desta revista. Aqui temos a oportunidade de compartilhar histórias de sucesso, relatos inspiradores e resultados positivos que comprovam o impacto do trabalho incansável de todos os envolvidos. Esta revista é um verdadeiro testemunho do nosso empenho em fortalecer o setor de base florestal e abrir caminhos para um futuro próspero. Desejo a todos uma leitura inspiradora e repleta de reflexões sobre o caminho percorri, do e os desafios que ainda temos pela frente. Juntos, continuaremos a construir um futuro promissor para o setor de base florestal. Bom, Claudinei, primeiramente quero agradecer muito a quem está encerrando o ciclo de trabalho à frente do CIPEM, da instituição, onde a gente pode, nesses últimos seis anos, avançar muito o setor. Eu acho que todo mundo trabalhou. Vamos falar assim, o CIPEM, sem o sindicato, sem os associados, não seríamos ninguém. A gente teve um trabalho à frente da instituição, estamos entregando a instituição agora, está chegando um novo presidente aí, que é o Ednei, quero parabenizá-lo aí. E nós estaremos aqui para ajudar o setor como um todo ainda. Tivemos muitos avanços, eu acho que todo mundo pode ver no geral aí, instituição muito bem, com uma visão muito boa dos órgãos ambientais. Tivemos um progresso muito grande aí com relação ao trabalho do setor como um todo. Avançamos em várias pautas nos últimos anos. Claro, tem muitas coisas da frente, né? Então, quero deixar meu muito obrigado a todos. E a gente continua aí no setor, tá? E quero agradecer muito você, Cláudio, e também pelo teu madeira legal aí, que leva essas informações aí cada vez mais longe aí, para difundir com o Segura aí, e principalmente tirar esse preconceito que existe em cima do setor. A gente vem trabalhando muito em cima de manejo, sustentabilidade e a indústria, e nossos produtos. A sua expectativa de médio e longo prazo do setor, quais são os direcionamentos? Eu acho que nós temos muita crescer ainda pela frente, né? Nós precisamos cada vez mais agregar mais valor nos nossos produtos, né? E eu acho que o caminho é esse, né? A pegada mundial, a madeira está inserida aí, principalmente nessa parte de descarbonização da construção civil, tudo entra madeira, né? Então, eu acredito que a gente tem um longo caminho, um grande crescimento pela frente aí. Em nome de todo o setor de base florestal nacional, nosso agradecimento, rapaz, por tudo que você fez aqui, todos que estão assistindo o canal Madeira Legal, tenho certeza que te parabeniza nesse momento. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.